Olá, bom dia! Eu começo o Balanço Geral desta quinta-feira com imagens ao vivo, direto da Academia da Polícia Militar do Setor Leste Universitário, onde estão chegando, nesse momento, 11 horas 50 minutos, os caixões com os corpos dos quatro policiais militares do COD, Comando de Operações de Divisas, que morreram num grave acidente na região sudoeste do estado. Aí o caixão carregado por colegas de farda desse Comando de Operações de Divisas, que é um policiamento que está em sete bases do estado para vigiar as divisas de Goiás com outros estados. Olha aí, vários parentes, colegas, entrando com bandeiras, inclusive, que serão colocadas sobre os caixões. Uma grande movimentação nesse cortejo, que começou na funerária, na Avenida T10, no Setor Bueno, em Goiânia, próximo ao Parque Vaca Brava, e seguiu até a Academia da Polícia Militar do Setor Leste Universitário. Várias coroas de flores chegando aí, os corpos foram transportados, o cortejo foi no caminhão aberto do corpo de bombeiros com os caixões dos militares. Chegou aquele primeiro caixão, chegando agora mais um caixão, pelo que a gente acompanha nas imagens ali, vai ser retirada, mais um caixão. Lembrando aí que os corpos serão velados por algumas horas aí na Academia da Polícia Militar, no Setor Leste Universitário, e depois deve seguir aí, né? Um corpo apenas vai ser enterrado em Goiânia, os demais serão enterrados no interior do Estado. Olha aí, mais um caixão chegando, né? Sendo aí descarregado aí, os corpos seguiram em um caminhão do corpo de bombeiros, no outro caminhão, as coroas de flores. Leonardo Gonçalves acompanha aí na Academia, Leonardo, um momento de muita comoção, principalmente até porque o Estado de Goiás está de luto, né? Foi decretado luto oficial por três dias pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e nesse momento muitos familiares acompanham a chegada dos corpos. Leonardo, bom dia pra você. Oi, Olores, muito bom dia pra você e pra todos que acompanham o Balanço Geral. Hoje é um dia de muita tristeza, de muita dor para as forças policiais do Estado de Goiás, não somente da Polícia Militar, do COD, o Comando de Operações de Divisas, mas para todas as forças policiais, porque quatro guerreiros aí, eles morreram num acidente grave, um acidente trágico, que aconteceu na BR-364, entre Jatay e Cassu, na região sudoeste do Estado. Hoje, desde o início das primeiras horas da manhã, nós estamos acompanhando toda essa movimentação. Os corpos chegaram em Goiânia por volta das seis horas da manhã e foram levados diretamente para a funerária que fica na Avenida T10, no Setor Bueno, onde houve aquela preparação dos corpos, né? E houve toda uma mobilização aí para fazer essa homenagem, essa despedida dos quatro militares que morreram nesse acidente. O cortejo, Olores, ele começou por volta de onze horas da manhã, quando os batedores do giro, também dos caminhões dos bombeiros e outras viaturas, seguiram, então, da Avenida T10, passando pela Rua 90, ali no Setor Sul. E a gente percebe aqui agora, Olores, até chegar daqui, chegou agora há pouco aqui na Academia da Polícia Militar, várias forças policiais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, o próprio COD, Polícia Ambiental, eles vieram prestar essas últimas homenagens. Inclusive, tem os militares da Rotam agora descendo lá para o auditório da Academia da Polícia Militar. Agora, a pergunta é por que os militares estão sendo velados inicialmente aqui na Academia da Polícia Militar, Olores, porque tem um valor simbólico muito grande para os militares. A carreira de um policial militar, ela começa aqui na Academia da Polícia Militar. Quando eles são aprovados nos concursos públicos, eles vêm para cá, então, para passar por capacitação para atuarem nas ruas. A movimentação é muito grande aqui. Os policiais, a gente, olhando no semblante, olhando no rosto desses militares, eles estão muito abalados com tudo o que aconteceu, com toda essa notícia trágica que a corporação foi pega ontem à noite, quando o acidente aconteceu. E, como você disse, um militar, o sargento Dourado, ele deve ser sepultado, o corpo dele deve ser sepultado em Goiânia. O subtenente Gleidson, ele será sepultado num cemitério de Anápolis. O sargento Rodrigues, em Turvânia, e Cabo Freitas, no Gama, do Distrito Federal. A gente vê também a movimentação de familiares. Os familiares desses militares que acabaram morrendo, eles estão chegando aqui também para prestar homenagens. Portanto, a informação que temos é que, por volta de uma e meia, duas horas da tarde, os corpos sairão aqui da academia da Polícia Militar e serão encaminhados para os locais de sepultamento. A movimentação aqui na academia é essa, Luares. A cada momento que passa, mais militares vão chegando, as pessoas chegando aqui também, os amigos, familiares, para prestar essas últimas homenagens a esses quatro militares que acabaram morrendo ontem, num acidente entre uma viatura e um caminhão, possivelmente que estaria desgovernado, causando a morte desses policiais, Luares. Tchau, 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 tchau.